E aí moçada aí ó, retornando o vídeo aí, porque eu tô gravando dois pedaços de vídeo aí Bom dia pra todos aí, aí é um mini parque aí ó, é um dos batidos que eu tenho aí ó Eu sou um ex-cabote rodeio, tive um pequeno sucesso no mundo rodeio, fiz sucesso regional Internacional não fiz, não ganhei prêmio, pra mim hoje tá à vontade, pra mim hoje tá assim Não precisando de mexer com certas coisas né, com certeza Então eu tô aí, mostrando um pouquinho das minhas correrias aí, mostrando como que é a vida aí do ex-cabote Antônio Luiz da Trindade aí É só um mini parque, anda dentro desse trolete, de vez em quando eu pego e faço esse corre aí, não é direto não Às vezes quando aparece uma coisinha assim mais fácil, um ponto mais barato, a gente pega entendeu E a minha coisa é uma coisinha pequena sabe, é cinco brinquedinhos só É isso aí moçada, aí é um dos corre que eu tô mostrando pra todos aí, que muita gente acha assim, que eu ganho a vida fácil, sabe Que tudo pra mim é fácil, não tem nada fácil, nada, tudo é com dificuldade, com luta, igual outros mesmo, entendeu É correria que chama isso aqui Então aí, mostrando um pouquinho aí, o que eu faço aí, beleza Um abraço aí pra todos aí É nóis, Tônio Trindade na correria aí, 7 e 15 da manhã né Com certeza, Tônio Trindade levantou 4 horas da manhã pra fazer essa desmontagem aí Pra fazer esse carregamento aí, nesse baúzinho E a destina, governador Valadares Valeu, um abraço aí pra todos aí Tchau